Sábia Sábia Vai diz a ela Todo meu penar E diz a ela Que eu fico a esperar Sábia Todo meio dia Meu batente da cancela Pousa um tico-tico E eu por ela Fico à espera Ela traz A flor da mocidade Dentro dela Feito tico-tico Traz no bico a primavera Oh Passarinho Cantador Ah Anunciando Meu amor Toda meia-noite No cantinho Da janela Dorme um passarinho No seu sonho de quimera Quem me dera Sua rosa branca De donzela Por detrás da tranca Da janela Em quem me dera Ah Oh Passarinho sonhador Despertou Despertou Denunciando A minha dor E acorda Toda passarada Revoando na roseira Da moça Da moça Passarinha Deira Salve o bem-te-vi Salve o sonhaço Coleirinho Colibri Cucuriá Olhinha E chororó Sábia Vai diz a ela Todo o meu penar E diz a ela Que eu fico a esperar Sábia Sábia